Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como ativar o modo escuro do YouTube no PC ou notebook. Já aqui no site do YouTube, você vai apertar nesse ícone dos três pontinhos. E agora você vai em aparência. Aqui vai ter três opções de tema. Essa primeira opção de usar o tema do dispositivo, significa que o YouTube vai seguir o tema do seu Windows. Ou seja, se o seu PC estiver no modo escuro, automaticamente o YouTube vai ficar também. Aqui você também encontra o tema claro. E por fim, para deixar o YouTube com o fundo preto, você vai apertar em tema escuro. Automaticamente o YouTube vai ficar na cor preta. Pessoal, se você estiver logado na sua conta do YouTube, não vai aparecer esses três pontinhos. Vai mudar um pouco a forma de fazer isso. Já aqui logado na sua conta, ao invés de você ir nos três pontinhos, você vai na sua foto de perfil. A partir daqui é a mesma coisa. Você vai em aparência e depois é só mudar para o tema escuro. Se você quiser voltar ao fundo branco, é só ir na mesma opção. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo.